Lição de segunda-feira, o título, princípio e prática. Eu vou ler para você uma parte que é a coluna vertebral, o pensamento principal da lição de hoje. Embora tenha concluído sua obra de criação, Deus continuou a obra de manter toda a vida. Com seu exemplo, aprendemos que o sábado não é um dia para a completa inatividade. Em vez disso, devemos considerar qual atividade é apropriada. Beleza? Esse é o tema da lição de hoje. Mas eu também quero trazer para vocês alguns pensamentos sobre esse livro. O sábado na Bíblia. E no último capítulo, vem falando sobre bênçãos do sábado. Que a cada dia, durante essa semana, eu vou falar uma ou duas bênçãos que foi colocada aqui. Então vamos lá. O sábado revela o caráter de Deus. Olha que frase bonita. O sábado revela a existência de um Deus amoroso que se preocupa com sua criatura e que deseja ter semanalmente um encontro especial com ela. Olha só que legal. Nossa, Deus ele é mau, ele está escondido, ele não quer saber da gente. Não. Estude o sábado e você vai perceber exatamente o contrário. Um Deus de amor, um Deus que se importa com o ser humano e quer se encontrar com ele. Esse aqui é um dos significados mais bonitos que eu vejo no sábado. Segundo, rapidinho aí. O sábado reafirma nossa origem. Enquanto tem um monte de gente aí falando que a gente é fruto da evolução, do acaso, da explosão, bilhões de anos, né? Da minhoquinha, pra não sei o que, papapá, 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 e que a gente é meio que o acaso perdido no universo. Sábado diz o seguinte, ei, para aí. Você tem certidão de nascimento, você sabe de onde que você veio, você veio das mãos do Criador. Pode parecer conto louco, mas é o seguinte, ou você acredita na loucura que vemos as mãos de Deus, ou você acredita na loucura que somos frutos de uma explosão. É uma questão de escolha. Eu resolvi escolher que eu vim das mãos de Deus e de que o sábado é um marco para o aniversário e a lembrança da criação. O sábado é uma benção por causa disso também, beleza? Amanhã a gente continua com a nossa lição, com a nossa bíblia e com o nosso livrinho aqui.